Casa da prateleira, olha, esse é um exemplo, né, Sandra, que a gente tá mostrando aqui. Tem ali onde o Tazan tá mostrando, tem livros, tem computador, tem até um porta-CD adaptado ali embaixo, que vocês fazem. Exatamente, gaveteiros. Se eu tenho a prateleira em casa, já comprei, mas eu não comprei ainda o gaveteiro, eu posso comprar. Pode vir aqui e comprar. É? E olha, gente, a barra de encaixe vai até a ponta da prateleira. Isso, é super resistente, tá? Confira, vem até aqui e confira essa resistência. Facilita o pagamento? Quatro vezes, última semana, hein? Vamos dar uma voltinha, gente, ó, sapateira, sapateira é bem legal. Vem aqui, vamos mostrar uma coisa pra vocês. Então tem a parte de prateleiras, agora se você quiser estante, já tem pronto também, ó, estante de biblioteca ali, em Mogno, padrão Mogno ou Cerejeira, é isso? Isso, padrão Mogno ou Cerejeira, apenas 4,79. 4,79. E no dia dos namorados a gente tem uma infinidade de hacks, porta-CDs. Vem cá, você quer ver? Olha aqui, vem cá desse lado, olha. Por exemplo, teu namorado, tua namorada, gosta de música, CDs, hacks, porta-CDs, pequenininhos, grandões. Qual o tamanho? Posso mostrar esse daqui? Pode, claro. Olha aqui, isso aqui é um porta-CD, ele é uma torre, então você manda de acordo com a necessidade, né? Vem assim, ó. Derrubei, desculpa, gente, peraí, deixa eu voltar aqui. Vem assim, né? Tudo encaixadinho aqui e tal. E quanto é que custa um desse? Apenas 20 reais, cabem 27 CDs. Aqui cabem 27 CDs. Isso, e aí você pode ir comprando mais tarde e ir acoplando. Legal. Mogno, preto ou marfim. Vou dar um preço numa estante? Posso dar? Pode. Pateleira. Pateleira, perdão, eu sempre troco tudo. É 23 por 1 metro, apenas 4 de 14 reais. Mogno, marfim ou cerejeira. Se você quiser medida especial. Fazemos qualquer medida sob encomenda. Legal, crianças! Avenida Cidade Jardim, 831. Avenida Pacaembu, 1331. Avenida Rebouças, 2223. Abre feriado. Todos os domingos e feriados. Não perca, o telefone é 853-9699.